Oi, 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 oi Aqui é a Luisa, a SMA Tudo bem com você? Eu espero que sim E bom, eu percebi que você não tá conseguindo dormir E que precisa de uma companhia Pra pegar no soninho, soninho, soninho Então, eu vim até aqui Pra ficar traçando o seu rosto Passando os dedos Pelo seu rostinho, rostinho, rostinho Até você dormir Até você dormir E não se preocupe Porque depois que você pegar no sono Eu ainda estarei aqui Cuidando de você, tomando conta de você, tá bom? Não há nada com o que se preocupar Você pode confiar E fechar os seus olhinhos Fechar os seus olhinhos Olha só as luzes Olha só as luzes Então, agora pode descansar, tá bom? Deixa eu passar aqui meu dedo No seu nariz, bem assim, ó Passar aqui meu dedo Passar aqui meu dedo Passar aqui meu dedo Passar aqui meu dedo Toc, toc, toc... Estou aqui com você, tá bom? Tirando a sua cabeça, qualquer preocupação que você tenha tido no seu dia Porque agora é hora de dormir E você está em excelentes mãos, no caso dedos O seu rosto está muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo O que é isso? 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 Chegرا oi 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 o o o o o o o tui, tui, cui, 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 cui tui Quando você descansar agora, você vai entender que mereceu, você merece essa noite de sono, você merece descansar, você se esforça o suficiente, você sempre pode melhorar, mas você é o suficiente, entendeu? Você é capaz, eu estarei aqui com você até você pegar no sono, até você conseguir descansar, descansar. Dicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Soninho, 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 soninho. Olha seus olhinhos pesando. Estão ficando cada vez mais pesados. Você não tá aguentando nem mantê-los abertos. Não existe, soninho, não existe. Pode relaxar os olhos, pode relaxar o seu corpo. julgo galê julgo galê julgo galê tr 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 Chico 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 chjuk Ch expressive Você merece Deixe o olhinho pesar Deixe o olhinho pesar Boa noite Boa noite Você vai ter uma excelente noite de sono Um bom descanso pra ter um excelente dia amanhã quando acordar descansa, descansa descansa, descansa descansa tobe, tobe, tobe tobe, tobe tobe, tobe tobe, tobe, tobe tobe, tobe tobe, tobe chique, chique chique, chique chique, chique shigga shig diddeed�� diddeedetetet diddeedetetetetetetat ف takea takea Tic tac 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 Vou fazer uma coisa diferente para finalizar esse vídeo, calma aí. Boa noite, eu espero que você tenha aproveitado bastante. Eu espero que você se sinta melhor depois de ter ficado aqui. Eu quero que você se sinta bem dentro do seu próprio corpo. Afinal, essa vai ser a sua casa até o seu último dia de vida. Arrume a sua casa, arrume seus pensamentos, arrume sua saúde mental, priorize você e viva bem, tá bom? Descansa agora, faz esse esforço, tá bom? Você é incrível, eu te amo muito, muito, muito. Você é essencial, você é essencial. Você é essencial. Tic, toc, toc, toc. E tic, toc, toc, toc... Tic, toc, toc, toc. Tic, toc, toc, toc... Tuga 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 Dicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Toc, 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 toc Toc, toc, toc Toc, toc 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 Boa noite, descanse Um beijo, beijo, beijo Toc, toc, toc 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 Tchau, tchau